Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam muito bem-vindos à USP. Segundo, meu nome é Giovana, sou BCC018, membro do PET Computação, e estou aqui para explicar para vocês um pouquinho do funcionamento das provas online, aqui no ICMC. Então, a primeira coisa que é interessante citar é que alguns professores optaram por substituir as provas por trabalhos, principalmente na computação, eu acredito, não falando aqui pessoa do BCC, eu entendo um pouquinho mais do BCC, mas isso aconteceu bastante nesse curso, não sei como foi a dinâmica para matemática, para estatística, por exemplo, mas então vale ressaltar que isso pode acontecer, mas mesmo alguns professores tendo feito essa substituição, alguns outros continuam aplicando provas, e essas provas podem vir em variados formatos. conversando com o pessoal do PET Computação, a gente percebeu que, na nossa experiência, a gente realizou prova em três formatos diferentes. O primeiro sendo via formulários do Google, em que você marcava a resposta que você queria, e você enviava o formulário no final. A segunda sendo através do Moodle, e a terceira sendo através de você fotografar a sua resolução, você resolvia no papel, tirava a foto, e então você mandava para o professor via e-mail, ou via e-disciplinas, ou via TDIA. Então, dito isso, explicada essa variedade de formas de se aplicar uma prova no formato online, bora ver um exemplo de prova aplicada pelo Moodle. Então, eu estou aqui em uma matéria que eu cursei em 2019, a gente ainda não estava no EAD, né, mas foi uma prova que eu fiz pelo Moodle. Então, a gente desce aqui, e a gente vê, vamos abrir, por exemplo, a prova 5. No meu caso, como eu já resolvi a prova, né, a prova já passou, eu só vou mostrar a revisão da minha prova para vocês, mas a visão da revisão é basicamente o que vocês viriam se vocês fossem fazer uma prova agora. Então, aqui, então é esse o formato da prova no Moodle. Na verdade, cada questão vai aparecer por, vai aparecer uma questão por vez na tela de vocês, aí vocês respondem e vão para a próxima. O professor vai escolher se você pode transitar entre as questões ou não. Então, por exemplo, se o professor optar por que você não transite entre as questões, você resolveu a questão 1, você foi para 2, a 1 acabou, você não vai poder mais voltar para ela. Mas se o professor optar por você poder transitar entre elas, você olha a questão 1, você fala, ah, não sei resolver, você vai para 2, aí você resolve a 2, você volta para 1 e desse jeito em diante. Então, é bem simples, vai ter a pergunta e você vai ter as opções. Também tem como ser uma pergunta dissertativa, como é o caso dessas 5 aqui, em que você vai escrevendo e você tem umas opções de texto até, como marca texto. E é bem isso, é bem simples, não tem por que se preocupar. É como uma prova no papel, só que você faz olhando para a tela do computador. Outra coisa interessante de citar é que o número de questões varia de professor para professor, todos esses aspectos da prova, inerentes à prova professor que vai optar. E, finalmente, a nota da prova pode sair automaticamente ou não. Em geral, quando são provas só de alternativa, a nota já sai no final. Então, você responde tudo, você entrega, aí, acabado o tempo de prova, vamos supor que a prova vai das 8 às 10 horas, 10 e 1, o resultado está lá. Você tirou 8 de 10, por exemplo. Mas pode ser que o professor opte por não mostrar isso também, porque ele quer fazer uma avaliação mais cuidadosa, né? Beleza, então, explicada a prova pelo Moodle, simples como a vida é. Vou mostrar também um exemplo de modelo de prova, em que você responde num papel, você tira a foto, digitaliza e você submete. Então, aqui é uma matéria que eu fiz em 2020, já no EOD, né? E aqui, ó, eu tinha esse projeto 1, que era a prova 1. Aí, o que o professor fez? Ele criou aqui um negócio para submissão, uma atividade para submissão, e eu submeti aqui um PDF da minha resolução. Então, só para vocês darem uma olhada, o que eu fiz aqui, ó, eu imprimi a prova, não era necessário imprimir porque eu gosto de fazer isso, e estava aqui minha resolução, ó, eu digitalizei pela própria câmera de celular, resolvi toda a prova, fiz um PDF e enviei. E é isso, o professor corrige a partir daqui. Eu acredito que em prova online é isso, mais uma vez, vocês não precisam ficar preocupados com isso, os professores vão explicar tudo o que eles esperam e tudo o que eles querem de vocês nessas provas, mas foi interessante mostrar isso aqui para vocês já terem de antemão um conhecimento breve de como os professores podem cobrar essas provas, né? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, é muito legal ter vocês aqui no ICMC, e um dia a gente se vê presencialmente e a gente se vê por aí no formato online, né? Até mais! Tchau, tchau! Obrigado.